Nós do Goiás é assim, rapaz do céu, nós é inconformado com alguns amigos nossos que não atendem a nossa ligação e nem respondem mensagem via whatsapp Rapaz do céu, a gente liga várias vezes, o camarada posta foto no instagram, mas não lê a mensagem da gente Quer ver se a gente deu um infarto e morresse, o camarada vai ficar com a consciência pesada de não ter lido a mensagem da gente